E aí pessoal do canal, beleza? Aqui quem tá falando é o Kawasaki09 e eu tava trocando uma ideia aí com um parça aí no WhatsApp, o nome dele é Danilo, e eu falei pra ele que tinha uma demo do Mortal Night, que era O Labirinto, né? Que isso aqui é tipo assim, você pode abrir uma porta do rato da delegacia e parar no laboratório da Umbrella, é um labirinto enorme. Infelizmente é uma demo, o criador do mod ele meio que pausou o projeto, ele falou que ele nem sabe se ele vai continuar esse projeto aqui, eu espero que ele continue porque isso aqui é genial, isso aqui já tá faz tempo já lançado, eu tinha faz tempo aqui no meu computador, eu decidi trazer, vamos começar aqui. Isso aqui é como se fosse um minigame, não é um jogo assim pra você jogar que nem Mortal Night, entendeu? A gente começa com o Davis, não é nem com o Hank que a gente começa. Vamos pular aqui. É bem legal, eu espero muito que o criador do mod... Olha que macabro isso. Eu já posso me mexer aqui. Olha lá, parece que alguém está tentando falar com ele. Esse barulho continua. Olha que eu posso andar aqui, olha. Sou eu que tô andando, tá galera? A gente começa com nada. O inventário também tá bem mais bonito. Eu queria que ele colocasse esse inventário no Mortal Night, ele ficou bem mais bonitinho assim, a vida tá quadradinha ali como cominhos. É, aqui não tem absolutamente nada, só pra mostrar pra vocês. É bem legal essa demuzinha aqui. Vai tocar o rádio de novo aqui, né? Mata esse zumbi. Ele dá uma arma. É bem curtinho isso aqui, acho que não vai dar nem 20 minutos de vídeo. Acho que tem um desses dois aqui... Uma coisa que eu perdi que eu não tinha percebido, esse policial zumbi, é o chefe Hylus. Puta, eu tô no ponto cego, não tô vendo o Leon. Ah, esse aqui, ó. Pega essa joelha aqui, que isso aqui a gente vai trocar com o personagem. Vamos ver aqui. Isso aqui é tudo aleatório, ó. Vamos ver, olha onde a gente saiu, olha que massa. Ó. Aqui está trancado, tá dizendo que tem, é... Que tá escrito... Está trancado porque tem uma grenade launcher aqui dentro. Mas parece que está com uma gravura de diamante. É, resumindo, precisamos da chave de diamante. Infelizmente isso aqui é demo, ele não tem completo, então não tem como a gente pegar esses itens aqui. Ah, outra coisa, os zumbis dão spawn de volta. Alguns aqui, ó, com esse Leon. É porque, tipo, o criador do mod, ele colocou pra dar spawn pra você perceber que você esqueceu de matar ele e que ele dropa um item. Vamos ver aqui. Vamos ver onde a gente vai sair. Nossa. O que que está acontecendo aqui? Onde eu estou? Só checando pra ver se não tem nada. Acho que o rádio vai tocar de novo. Mano, isso é muito legal, velho. Dá muito medo, velho. Aqui vai aparecer a Claire e vai falar pra gente correr. Corra. O legal é que se a gente correr junto, a gente consegue ver um bug aqui, ó. É que está cheio de liquor. Olha ali, ó, ela desaparece. Cara, infelizmente, é... Não deu pra ver por completo, mas se você conseguir correr sem ser pego por esses leakers aqui, você consegue ver a Claire atravessando a parede. E aqui, a gente vai pro ralda da delegacia. Olha lá, aqui, ó. Com licença, querida. Você pode me dizer o que está acontecendo aqui? Fale com a Ada, por favor. Ela é a líder. E o Iti... Esse aqui eu já não sei o que que é. Tem todos os personagens aqui. Aqui tem a Claire. Tem o Leon, aqui embaixo. Leo, weird show de talk. Você precisa falar com a Ada. É... Não existe outra maneira de sair. Eu acho que é isso que está escrito. Eu não sei porque eu não morro de luz em inglês. Aqui está a Ada. Ó. Ela está... Está com essa roupa de masoquista aqui. Bem-vindo... É... You wish to go to... Eu não sei o que é isso. Ah... Talk your... Please, não sei. Isso aqui é o purgatório. Parece que você está morto. O quê? Não. Como isso é possível? Sim. A every person of reconcilia. Bom, eu não sei o que que está escrito aqui. Quem manjar dos ingleses aí? Entende? Eu acho que é tipo... Eu acho que é tipo assim, ó. Deixa eu terminar esse diálogo aqui. Ela está explicando aqui que você pode trocar itens com esses personagens. Deixa eu explicar aqui pra vocês aqui. Eu acho que é assim, ó. A história desse minigame é tipo assim. Depois que o Hank me mata. No caso o Davis aqui. Depois que ele me mata. Eu meio que paro nesse lugar aqui que é como se fosse um purgatório. Que eu sou julgado, né? Pra ver se eu vou pro céu ou pro inferno. Eu acho que é isso, né? Que o criador do mote tentou representar aqui. Ó. Subindo aqui em cima. Aqui vai ter essa estátua aqui, ó. Você pode desligar a música. Eu vou desligar aqui pra ficar mais fácil pra vocês me ouvirem. Aqui vai ter o tofu. Aí ele vai falar aqui, ó. Que ele quer uma erva azul por uma vacina. Não tem isso aqui. Então não tem como trocar com ele. Peraí, deixa eu ver se dá pra desligar esse som aqui. Que eu troquei a música. Ah, que droga. Eu pensei que dava pra desligar o som. Não dá. Só troquei a música. Aqui tá aquele policial lá do... O Harry. Ó. Ele tem a Diamante Key aqui. Que ele falou. Ele quer o medalhão do unicórnio. E lá embaixo, na porta de dois, onde tem os baús, lá tá a Rita. Vamos ver pra onde a gente vai aqui. É muito aleatório isso aqui. Ó. A gente saiu do lugar aqui. Ai, foda-puta. Vem. Comprei nos três cachorros, acho. Checa eles pra ver se eles não dão nada. Não, não dão nada. Ó. Aqui tá dizendo. Halloween, PT, Dance, Content, Tears, Room. Não está finalizado. A demo. Isso aqui vai aparecer em muitos lugares. Que é... O jogo não tá pronto. E que é pra pressionar F9 pra sair do game. Que a demo acabou. Vários lugares vai ter isso aqui, ó. Tá vendo? Então não tem como a gente vir. A gente volta. Como eu disse pra vocês, infelizmente, isso aqui é bem curtinho. Não tem tanta coisa pra mostrar. Mas o propósito desse jogo aqui é bem da hora, mano. Eu espero que o criador do mod não desista, velho. Porque, mano. Se bem que ele falou que é um projeto cancelado, né? Que ele... Mas quem sabe, né? Se o pessoal insistir, ele termina. Eu acho que é ela. É ela que troca aqui, ó. É. A gente trocou. Ação completa. A gente troca... Pera aí, não. Ação não. Ah, não. Aqui, ó. Eu posso carregar a minha arma. É... Ó, aqui que eu comprei. Ó. Como eu tenho a joia e mostrei pra ela, ela recarregava a minha pistola. Aí, se eu quiser munição, eu dei pra ela a minha joinha. Vamos equipar a arma aqui. Aqui vai tá a Rita, ó. Que eu falei pra vocês. O que que ela quer? Ela quer o Wolf Medal? Ó, ela dá... Ela quer a minha Magno por uma Wolf Medal. Vamos dar pra ela? Oi. Pera aí. Não, dá pra trocar. Ela tá bugada. Eu tô com a Magno aqui, ó. Aqui não tem nada. Vamos ver onde a gente vai sair. Tá vendo que da hora isso aqui, velho? Mano. O cara tem que continuar, velho. Isso aqui é genial, velho. Vamos ver onde a gente vai. Olha o rádio tocando de novo. Ó, não tem como subir aqui. Tem que voltar. É como se alguém tentasse me comunicar, entendeu? Imagina, ó. Uma criação louca minha que veio na minha cabeça. Imagina que, tipo assim, como a gente tá morto, como eu expliquei lá. Eu acho que é isso, né? Imagina que, tipo, o rádio é como se... O cadáver do Davis lá tá com o rádio do lado e começa a tocar. Aí ele meio que ouve aqui no... No purgatório, entre aspas. Nossa, que ideia magnífica, mano. É, vamos ir pra porta do Marvel Empirocudo? O mod já tá acabando já, galera. Não tem muito o que explorar. É só um teste só. Mas que genial que ficou. Foi, mano. Porra. O Nemesis tá aqui, ó. Ó, não dá pra vir aqui. Pressione a final pra sair. O Nemesis tá aqui. Aqui dá pra vir. Vamos ver onde a gente vai sair. Ó, a Clare aqui. Você me ajuda, Clare? Meu Deus. Ajuda aí, Clare. Atira neles. Atira neles. Ah, ela ajuda. Eita, porra. Ai, você foi. Nossa, quantos zumbis. Nossa. Meu Deus. Deve ter pelo menos uns 40 zumbis aqui. O legal é que ele colocou a Aida aqui como uma... A Aida. Ah, eu não acredito que não dá pra vir aqui. O legal é que ele colocou a Clare como parceira. Como o Link com a Aida. Não acredito. Vamos voltar. Puta. Caralho, são zumbis tunados, hein, mano. Que levei uma mordida e fiquei na caute. Vamos voltar aqui. Que não dá pra vir aqui, infelizmente. O Nemus tá aqui, velho. Ah, puta. O bom é que como eu tô um pouquinho na caute aqui, ele pode me dar um golpe carregado agora. É, aqui não tem como eu vir. Infelizmente eu me ferrei agora. Não adianta esse Nemus. Não tem como matar ele. Eu já tentei usar a arma infinita e tentar matar ele. Não tem como. Ai, morri. Droga. Mas é... Infelizmente é isso aí, galera. Um modzinho bem curto. É... Na porta do Marvin Pirocudo, a gente saiu aqui. E na porta do roda da delegacia, a gente entraria no laboratório da Umbrella. E lá não teria o que a gente explorar. Porque todas as portas estariam dando aquela mesma mensagem. Basicamente o mod acabou aqui. Infelizmente é um mod bem curtinho, né? Porque eu fiquei bem triste, mas... Que genial que foi, foi. Eu vou ver. Eu vou falar com o criador do mod. É... Eu tô pegando uma certa amizade com ele. Toda hora ele tá me respondendo. A gente troca umas ideias. Eu vou... Dar uma sugestão dele terminar esse... Esse minigame aqui. Porque é bem legal, velho. Muito legal mesmo. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E fui, galerinha. Goodbye.